O Homem do Douro Ultimam-se os preparativos. Em criação está o Homem do Douro. É a tradicional figura que representa o trabalho na vinha que este ano é a principal atração do Festival de Escolato e Vinho do Porto. Temos a criar o Homem Vinho de Madeiro, tivemos a ideia, e este ano vai ser uma coisa em grande. Está quase a minha estrutura, o Homem, não é? Vai ter cerca de 1,70m, 1,80m, vai ter o peso de 100kg, mais ou menos, cento e poucos kg de chocolate. Teremos um espaço que é o Douro Vivo, que está constituído por um Homem do Douro e as suas, no fundo, os seus utensílios de trabalho. O cesto da vendima, a videira, os cachos, a tesoura, a troxa, que é um elemento de transporte. O festival junta 30 expositores ligados ao chocolate e ao vinho do Porto. Pretende ser uma oportunidade de negócio e dinamizar o Douro na época baixa de turismo. Este festival é, digamos, o que nós andamos a trabalhar todo o ano para mostrar às pessoas o que nós criamos, o que nós fazemos. Tenho bombons de vinho do Porto com o vinho do Porto cá e a amêndoa e bombons de azeite que faço também com o azeite de cá, não é? Temos que ajudar-nos aos outros, não é? Exatamente, quero dinamizar e nesta altura, que o turismo é mais baixo, não é? Uma preocupação foi sempre envolver toda a economia regional, não é? A organização espera 8 mil visitantes durante os 4 dias do festival.